Do livro A Vocação Suspendida de Lauren Mendinoeta A Errância e a Proximidade A Rosé Luís Rojas O voo das galinhas não é muito diferente do voo das horas Apesar das tentativas falhadas, nunca aceitam a sua limitada natureza A hora é a medida indistinta do dia humano A galinha cobarde da imortalidade divina O mais distante ocorre com a graça do impossível Enquanto o presente se desfaz, flui O tempo não se mede, interpreta-se Assim ensina a música